E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui, mais um vídeo de Minecraft e hoje aqui no servidor. Da Árvore da Vida. Gente, muitos de vocês têm me inscrito, perguntado o que estava acontecendo, por que a gente não estava mais gravando, perguntando se a série tinha acabado ou não, por que a gente não estava participando da série. Então, gente, eu estava esperando porque a gente estava com um problema sério. Quem nos acompanha no Twitter e na fanpage já deve ter visto algum post falando sobre isso, até em alguns vídeos aqui do canal. Mas eu já entrei diversas vezes no servidor e eu não conseguia jogar. O Lorde e a Lady estavam tentando me ajudar, mas estava difícil de conseguir. E agora parece que está tudo resolvido. Então não se preocupem, tá? A gente está jogando sim na série. A gente não parou de gravar. A gente não vai parar de gravar. Era simplesmente porque não dava para jogar mesmo. O que estava acontecendo comigo? Exemplo. Eu vim aqui. Eu quebrava um bloco. O bloco voltava. Eu não conseguia quebrar nenhum bloco. Ah, tem que dizer, ah, é lagzinho de servidor. Não. Porque eu esperava, às vezes, um minuto, dois minutos, cinco minutos, e o bloco não desaparecia, tá? Isso não aconteceu só comigo. Aconteceu com outros jogadores também. Alguns resolveram de maneira fácil, mas o meu caso não estava. O Lorde e a Lady ficaram dias para tentar arrumar. Eu entrei aqui seis vezes para tentar gravar e, infelizmente, não tinha como. Por isso que não estava saindo o árvore da vida aqui. Eu estava esperando o Lorde e a Lady conseguirem resolver isso aí. E agora, depois de alguma mudança que foi feita no modpack, alguns modzinhos que saíram, aparentemente está tudo funcionando, tá? Eu estou aqui só fazendo esse vídeo rápido de bate-papo para vocês, só para falar um pouquinho, para mostrar o que eu fiz aqui nesse meio tempo. Vocês sabem que eu preciso de comida, tá? Eu estava quase morrendo. Eu fui lá em cima destruir tudo que era graminha que nós tínhamos aqui na frente, tá? Eu limpei toda essa área aqui para poder plantar lá embaixo. Até faltou alguns, mas eu não vou tirar tudo isso aqui. Daqui a pouco está crescendo lá. Eu já vou replantando. Eu vi que tem um monte de gente andando por aqui, um monte de Steve. Eu não sei de que mod eles são. Eu tenho que dar uma olhada, tá? Está ali, ó. Rediscovered Mod. Sei lá. Deixa eles lá. Não vou nem falar muito. Mas eu sei que esses caras estão rondando por tudo que é lugar. Então eu tinha feito aqui inicialmente uma plantaçãozinha pequenininha. Fiz uma fontezinha de água ali básica. Até porque eu não tinha muito ferro, não tinha muita coisa. Aí a gente já tinha encontrado aquela dungeon lá. Eu fiz uma escadinha aqui. Dei uma minerada aqui em volta. Limpei uma área. Até que encontrei bastante ferro por aqui, tá? Isso me ajudou bastante. Eu consegui fazer um balde. E eu quero fazer uma picareta. Então eu vou aproveitar e já vou fazer isso agora com vocês. Porque eu quero poder pegar aqueles fósseis ali. Ah, eu já tinha separado aqui. Deixa eu fazer uma picareta aqui. Pum. Tu vem pra cá. E eu preciso de mais uma escada. Então tu vem pra cá. Deixa eu pegar a picareta de ferro aqui com a picareta de pedra. Eu não consigo pegar. Por isso que eu não quebrei. Vocês podem ver que quando eu estou com a picareta de pedra na mão, ali em cima, no Aila, a segunda linha ali abaixo do fóssil, o Harvestable, ele diz que não. Porque eu não consigo, se eu pegar, vai sumir o bloco porque eu não estou com o equipamento correto. Mas, se eu tiver com a picareta de ferro, eu consigo coletar. A gente vai mexer muito, ó. Já consegui um achievement novo aqui. Isso aqui é do Fossil Archaeology. Eu quero muito começar a fazer dinossauros. Aqui é do Jurassic Craft. Aqui é do Fossil Archaeology. Aqui é do Fossil Archaeology. Já temos aqui, plant fóssil e biofóssil. Eu vi que tem mais alguns fósseis aqui e isso vem tudo pra mim. Que logo, logo, a gente vai fazer um analyzer e eu quero ver isso aqui tudo funcionando. Ó, dois biofósseis, dois bônus e um plant fóssil. Tudo bem. Eu vou dar mais uma minerada aqui e eu vou conseguir material. Até porque eu espero que... Eu acho que esse vídeo vai estar indo ao ar no sábado. Amanhã, domingo, já esteja tudo resolvido com o meu computador. Mirelle vai ter o computador dela de volta funcionando. Desculpa. A gente vai conseguir voltar a gravar junto como vocês tanto pedem, tá? Vocês sabem do problema também que a gente está passando por aqui. Então, por isso que também eu não tenho nem me encarnado muito aqui nessa série. Mas essa semana eu já consegui minerar bastante, já consegui alguns recursos. Já estamos com comida, de fome a gente não morre mais. E a gente precisa escolher um lugar pra fazer a nossa casa. Eu vi que a Lady Lord já casaram, os marmota também. O Pig com a Kinder já estão quase. E a gente ainda nem se preparou, né? Não vou nem ter nem a Mirelle, eu vi muito isso aí, senão ela vai querer casar logo. Mas então, a gente tem que se preparar. Só que antes disso, a gente precisa fazer a nossa casa. A gente tem um lugarzinho legal. Então é isso que eu vou fazer depois. Eu vou minerar mais um pouco, pelo menos, pra conseguir fazer algumas armas. Pra conseguir fazer algumas armaduras. A gente vai explorar aquela dungeon que a gente tem lá embaixo. E eu vou sair pra escolher o lugar pra gente finalmente... Fincar nossas raízes aqui nesse mundo novo. E a gente poder preparar tudo, porque tem muita coisa legal nesse modpack. Muita coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá gente? Então não se preocupem, não acabou. Tá tudo bem. Era realmente problema que eu não conseguia jogar no servidor. Não era culpa minha. Eu tava com alguma incompatibilidade. O Lord me passou diversas pastas quanto Minecraft. A gente mexeu em um monte de configuração. Eu achei que poderia ser por causa da dungeon que a gente tem aqui embaixo, mas não. Eu podia sair pra outro lugar no mapa. Eu também não conseguia fazer nada. Mas agora, depois que foi mexido novamente o modpack, eu tô conseguindo jogar. Então sim, vai voltar os vídeos aqui do Árvore da Vida. Bom gente, hoje foi só um bate-papo rápido com vocês. Mas espero que vocês tenham curtido o recadinho. Se vocês gostaram que a gente vai voltar a gravar. Não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Que isso é muito importante pra gente. E fiquem de olho que se tudo der certo, amanhã eu já vou estar com PC novo. E eu quero trazer muita coisa nova pra vocês. Como a gente fala, tem muita coisa bacana ainda vindo no canal. Então fiquem de olho. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se pra poder acompanhar tudo isso junto com a gente. Tá. Por hoje era isso então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau.